Dia 8 é comemorado o Dia Internacional da Mulher. No século XIX, houve nos Estados Unidos, em Nova York, uma luta das mulheres que trabalhavam numa indústria têxtil, numa fábrica têxtil, as tecelãs, e elas lutavam por diminuição da jornada de trabalho e também para o direito de terem férias. E nessa luta, nessas manifestações, houve um incêndio na fábrica e 123 mulheres morreram. A partir daí, ficou essa data e imediatamente não se transformou em Dia das Mulheres. Mas, em 1911, quando as mulheres já estavam mais atuantes na luta pelo direito ao voto, é que foi instituído, primeiro nos Estados Unidos e na Europa, na Dinamarca, como dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Porque foi o dia que ocorreu esse incêndio em 1857. Então, só em 1911, eles falaram, bom, esse dia vai ser um dia da marca da luta da mulher por direitos. E a luta sempre esteve presente. No início do século XX, marca-se o início da luta pelo voto. Então, a gente tem o movimento das sufragistas, na Europa, na Inglaterra, e depois, aqui no Brasil, as mulheres conseguem o direito ao voto em 1934, no governo do Getúlio Vargas, na Constituição de 1932. E, a partir daí, outras lutas vão ser necessárias, porque a primeira luta é o direito ao trabalho, depois o direito ao voto. Em 1949, a Simone de Beauvoir, uma pensadora francesa, ela lança o livro chamado O Segundo Sexo. E, a partir desse momento, começa uma nova onda do feminismo, da luta feminista, pelos direitos pessoais. O direito à mulher à escolha, o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Ela tem uma frase famosa, que, inclusive, já apareceu no vestibular, que fala, nós não nascemos mulher, nós nos terminamos mulher. Isso tem a ver com a questão social, o que a sociedade exige que a mulher seja. Então, ela começa a questionar isso. E, ao longo dos anos 1950 e 1960, essa luta vai se ampliando. Em 1960, a gente tem uma outra onda feminista, por conta da pílula anticoncepcional. E isso abre as portas para uma luta por maior liberdade. A mulher não fica prisioneira à gravidez. Ela tem como evitar. Então, é uma nova onda feminista, a partir de 1960. A historiadora faz um paradoxo do tempo e a mudança. Ao longo do século XX, as mulheres foram conquistando muitas coisas. E eu vejo, hoje, uma geração de meninas, jovens, de 17, de 20 anos, que estão muito mais conscientes dos seus direitos. Muito mais conscientes do que quando eu tinha essa idade. Então, eu vejo que vem se ampliando. Eu acho que as redes sociais ajudam. Esse movimento Ninguém Solta a Mão de Ninguém, a valorização das mulheres, a própria Lei Maria da Penha no Brasil. É uma série de conquistas que as mulheres vêm conquistando ao longo do século XXI. A Lei Maria da Penha, de 2006. Então, eu acho assim, não houve uma parada. Ao longo do tempo, a gente vem, cada dia a mais, buscando aquilo que é necessário para nós. E hoje a gente fala muito do lugar de fala, o espaço nosso na sociedade. E eu acho que é a busca por direito por ser ouvida. Ouvir os nossos sentimentos, ouvir aquilo que a gente considera certo. Ouvir a mulher. Eu acho que 2020 podia ser marcado por isso. Vamos ouvir mais as mulheres.